Fala galera, tudo bem com vocês? Doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos na área de investimento e hoje eu quero falar das ações de petróleo, porque como muitas pessoas aí na área de investimento devem ter visto aí as notícias nesse último final de semana, ocorreu um ataque na refinaria de petróleo na Arábia Saudita, que é responsável aí por na média de 5 a 6, alguns sites falam em até 8% da produção mundial de petróleo. Isso galera fez com que os mercados futuros hoje abrissem em alta, só que tem muita gente que só pensa nas ações de petróleo, eu não compro ações de petróleo, concordo com as empresas, sei que são empresas sérias, empresas idôneas, algumas tem alguns equívocos de catástrofes, como foi o caso da Vale, que também o petróleo influencia muito nas ações dela aí, tem alguns casos da Petrobras, que teve a parte do mensalão, eu não compro de momento realmente por questões pessoais, mas se muita gente for prestar atenção, o petróleo fez o que? Fez com que as ações de companhia aérea, como a Gol, a Azul, a Gol é G-O-L-L-4, a Azul eu não me recordo agora o nome dela da ação, mas fez com que as ações despencassem, porque com certeza agora vai ter um aumento considerável na parte do petróleo aí, afetando também as companhias aéreas. E tá um pouco calor aqui, mas é o que eu gosto de gravar em volta da piscina aqui, mas isso então agora eu tenho ações da Gol, tenho aportado um pouco de ações da Gol, talvez eu faça um pouco mais de aporte, pra quê? Pra diminuir meu preço médio, porque como agora elas estão caindo, no meu ponto de vista, eu acho ideal pra mim que tem ações da Gol aí, entrar nela pra fazer então um PM melhor aí, PM pra quem não sabe é o famoso preço médio, mas a gente resume aí assim como as ações, né, e eu prefiro fazer isso do que de repente eu enfrentar aí a parte do petróleo. Pra quem entrou no petróleo na sexta-feira, hoje ele teve um gap de alta e muito bom na abertura do mercado, deu pra fazer aí uma venda e ter um lucro legal. Porém, o que eu sempre fico esperto é o que? Eu gosto muito de investir em small caps, que são aquelas empresas menores, mas também visto aí bastante na Oi, porque ela tá com uma volatilidade um pouco grande, e os valores das ações da Oi tá bem atrativo. Mas eu fiz um outro vídeo aí, que se vocês procurarem no meu canal, vocês vão ver o que eu falo sobre as ações da Oi, que não é o caso de hoje aí. Mas essa parte do petróleo, galera, eu acho interessante pra quem faz day trader, eu não faço, eu opero mais na base do swing trader mesmo, que é comprar, esperar um tempo e vender. Não sou também no banho road, não gosto de momento, eu gosto mais de curto prazo, então eu prefiro comprar no swing pra poder aí vender um pouco mais rápido e ter um lucro, digamos assim, mais rápido, né, a curto prazo mesmo, do que ficar operando no banho road. Esse é o meu sistema de investimento hoje. Talvez no futuro possa ser que eu mude isso, acreditando em outros patamares, em outras diretrizes. E o day trader, eu ainda não conheço muito esse mercado, sei que é um mercado arriscado, e sei que pra quem opera aí, talvez o dia de hoje seja muito bom pra operar aí no petróleo. Mas é isso, galera, pra quem investe aí, é bom sempre estar antenado no mercado, se conhece um pouco de gráfico aí também, é muito interessante, mas eu falo, vai sempre na sua persuasão, sempre no seu poder aí de decisão, pra que você realmente influencie aí nas suas aquisições de ações na bolsa. Quando tem alguma ação que eu quero pra vocês entenderem aí na parte do petróleo, que eu quero dar uma brincada com ela, entender um pouco mais do mercado, eu vou lá e compro fração. Pra galera que quer comprar um exemplo aí da Petri 4, né, Petri 4, é só você no caso, Petri 4 mesmo, perdão, é só você no caso colocar ela e na frente colocar um F de fração, e aí assim, como eu fiz com o Magazine Luiza, com a WEG, então eu compro fração e vou analisando o mercado, vou analisando a empresa pra eu poder brincar, mas depois eu gosto mesmo de comprar o lote aí, no caso de 100 ações, que é o lote comum, que ele tem uma liquidez bem melhor do que esses lotes fracionários. Então fica aqui a minha experiência, hoje eu não vou entrar no petróleo, eu tava com muita vontade, mas a gente sempre tem que pensar que a gente no mercado somos formiguinhas perto de grandes players, big players, né, não sei se tem big players me assistindo aqui, se tiver, eu fico muito lisonjeado com a postura, mas por que galera? Porque ocorre sim muita manipulação no mercado, por um big player aí lucrar milhões. Imagina aí no petróleo, hoje a hora que eu vi o petróleo tava na média de pouco mais de 3% com o gap de alta que ele teve aí, agora você imagina uma pessoa que aportou nessa parte de petróleo, gigantes mesmo, que aportou aí na média, vamos falar, vai pouco, imagina que aportou 1 milhão e ganhou aí 3%, aproximadamente 30 mil nesse gap de alta. Se aportou 10 milhões, levou 300 mil. Se aportou 100 milhões, levou quanto, galera? Levou 3 milhões num único gapzinho de alta. Isso pode ocorrer em manipulação no mercado, não tô falando que o ataque é uma manipulação no mercado, mas creio que tudo tem que ser muito bem estudado pra que você entre numa ação com um preço médio legal pra que você possa ter lucro. E sempre trabalhar com a mente, aguentar a pressão. Se tiver perdendo, tem que saber segurar. Caso contrário, a bolsa de valores não é pra você. Logo eu vou fazer um vídeo ensinando aí vocês a controlarem a mente, ter o poder sobre a sua mente pra que você aí consiga operar da melhor maneira possível, sempre tendo lucro na bolsa de valores, na B3 aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça aí já de se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilha, favorite muito todas as nossas redes sociais. E lembrando, tá calor pra caramba, mas eu tô aqui. É por vocês. Um super beijo e até o próximo! Tchau, 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 tchau Obrigado.